O diálogo é o tema central da campanha da Fraternidade de 2021. Padre Claudio explica que os cristãos devem derrubar muros e construir pontes de amor por onde passarem. O muro, por exemplo, da violência, do racismo, da corrupção política, da mentira, das fake news, na vida pessoal, vida particular, também na vida pública, na vida política de um país. Estes muros precisam ser transformados para nós construirmos, em vez de muros, pontes. Este ano a campanha da Fraternidade é ecumênica e quer mostrar a importância da união. Basta ver que Jesus esteve permanentemente em campanha de fraternidade. A toda hora ele dizia, amai-vos uns aos outros como irmãos. O que mais nós podemos fazer dentro das nossas próprias comunidades? Viver como irmãos uns dos outros. E para viver bem a quaresma e a campanha da fraternidade, os fiéis são convidados a intensificar as orações, a caridade e a praticar o jejum. Esmola, que significa todo esforço de nos aproximar do outro. Jejum, que significa privar-nos de algo nosso para mostrar que as coisas, nem a comida, nem a droga, nem a pornografia, nada tem mais valor do que o absoluto da nossa vida, que é Deus. Esse é o sentido do jejum. E a oração. Nós só conseguimos fazer jejum em verdadeira fraternidade e diálogo com o próximo com muita oração. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.